Isaías 60, capítulo 60 do livro de Isaías, vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Antes de prosseguirmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos muito do profundo do nosso coração. É a tua grande graça e misericórdia que possamos estar aqui hoje. Nós cremos que muitos nasceram por causa deste fim de semana. Certamente tu tens uma palavra do fundo do teu coração para cada um de nós aqui. Então, encomendamos este período, este fim de semana, todo nas tuas mãos. limpa-nos com o teu precioso sangue. Purifica-nos, Senhor. Esvazia-nos para que tu possa encher-nos. Então, nós dizemos a ti, Senhor, estamos aqui. Oramos para que a tua palavra possa penetrar profundamente nos nossos corações. Para que possamos nos levantar e te seguir. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Nós lemos um versículo muito importante do livro de Isaías. Só tem duas palavras. Arise, shine. Esse é um chamamento para resplandecer. Na verdade, é um chamamento celestial para cada um de nós. Arise, shine. Just like the sun has gone through a night. After wonderful rest in the night. Ele descansou, aquele maravilhoso descanso à noite. Now, in the early morning, the sun will rise. Mas, cedo de manhã, o sol vai nascer. Also like the moon. Também é como a lua. After resting for whole day. Depois de descansar durante todo o dia. After the sun was setting. Depois, então, que o sol se pôs. Then, the moon will rise and shine. Então, a lua vai aparecer e vai brilhar. So, this is the calling for everyone of us. This is the calling for everyone, just like you, who are in the mornings of your life. Esse é um chamamento para cada um como vocês que está no amanhecer da sua vida. You may forget all the messages this weekend. Você pode esquecer todas as mensagens nesse fim de semana. Always remember these two words, arise, shine. Lembre-se apenas dessas duas palavras. Dispõe-te. Resplandece. Quando você for de volta para a sua escola. Quando você voltar para o seu escritório. Quando você encontrar aquelas faces tão familiares que você encontra todo dia. Lembre-se. Dispõe-te. Resplandece. Você tem uma responsabilidade. Quando você está diante desse mundo em trevas. Quando aqueles colegas com quem você encontra, eles estão falando palavrões ou estão indulgindo em pecados. A sua responsabilidade é dispõe-te. Resplandece. Não siga os caminhos deles. Não ande nos caminhos deles. O seu caminho é muito superior que o deles. Somente quando o sol está lá no alto do céu é que ele brilha. Quando a lua está lá no céu, então ela brilha. Então, se você viver no mesmo nível que eles vivem, você simplesmente está participando daquelas trevas. Então, que o Senhor possa usar essas duas palavras para nos encorajar. Essas duas palavras nós tomamos do capítulo 60 de Isaías. Nós precisamos, então, pedir ao Senhor que nos ensine. Somente a Sua palavra pode explicar a Sua palavra. Então, nós abrimos os nossos corações. E pedimos ao Espírito Santo que brilhe sobre a Sua palavra. E aí, nós vamos receber a luz. E aí, nós vamos entender por que o Senhor diz, levanta-te e resplandece. Primeiro, quem nós somos? Como é que nós podemos nos levantar e brilhar? Será que nós mesmos somos a fonte da luz? Então, você tem que ler o contexto para entender o significado desse trecho. A interpretação da palavra de Deus é feita através da própria palavra de Deus. Mesmo que você seja muito sábio, muito intelectual. Você está muito longe de entender a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos avivar. Para nos mostrar a luz. Por isso que você não pode simplesmente parar nesses dois termos aqui. Se você continuar lendo, aí você vai perceber o que o Senhor quer nos ensinar. Levanta-te e resplandece. Pois vem a tua luz. Essa é a razão pela qual nós nos dispomos e respondecemos. A razão é muito simples. A tua luz vem. Irmãos, vocês creem que a sua luz veio? Que luz é essa ou quem é essa luz? Como é que o Senhor diz, a tua luz vem? Em outras palavras. Você só pode brilhar se você já recebeu esse brilho sobre você. Então, você descobre que você não é a fonte da sua luz. Você simplesmente reflete a luz que brilha sobre você. Certo? Então, o que é essa luz? E a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui nós vemos a fonte da luz. Nós todos conhecemos a palavra glória. Essa palavra é uma palavra muito interessante. Eu sou um estudante de física. Nós sempre na física estudamos fenômenos ópticos. E existem muitos fenômenos. Então, dentre esses fenômenos ópticos, existe um fenômeno óptico que a física não sabe como descrever. Deixa eu tentar explicar. Suponha que nós dois aqui estejamos em um lugar tipo os Alpes, as montanhas lá na Europa. Então, nós estamos ali sobre uma colina. A luz do sol vem por trás de nós. Então, nós estamos no topo dos Alpes. E nós vemos muitas nuvens diante de nós. Então, você imagina. Quando a luz do sol brilha sobre nós. Existem duas cabeças aqui. A minha cabeça e a cabeça do meu irmão. Então, aquela luz passa pelas nossas cabeças. E projeta uma sombra sobre aquelas nuvens que estão adiante. Se a direção é correta. Se o ângulo de projeção daquela sombra é correto. Você vai ver que tem duas enormes cabeças sobre aquelas nuvens. Você vai ficar assombrado. Você nunca imaginou que era tão grande. Você tem uma enorme cabeça sobre as nuvens. Mas isso não é glória. O que é glória? Porque aqui você descobre um fenômeno óptico. Se o ângulo está correto. Você descobre que em torno da sua cabeça. Tem uma espécie de halo. Um brilho. É como se fosse um arco-íris. Tem um arco-íris em volta da minha cabeça. E outro em volta da cabeça do meu irmão. Mas a coisa interessante é esta. Eu só posso ver o meu próprio halo. Eu não consigo ver o do meu irmão. É sempre assim. Se você for um católico romano. Você pensa que então naquela noite você se tornou um santo. Só os santos têm aquela auréola na cabeça. Ah, você sente que é muito grandioso. Mas você nunca pensava que era tão santo. Porque agora tem aquelas duas auréolas na cabeça dos dois. Como é que você chama esse fenômeno? A física não sabe como descrever isso. E eles chamaram isso de glória. Se você estuda física. Existe uma teoria que é chamada teoria da glória. Quando estudamos a palavra de Deus. A glória do Senhor. E isso nós sabemos que tem a ver com a luz. A glória do Senhor é a coisa mais difícil de explicar na Bíblia. Mas existe um livro que explica isso bem. É o livro de Ezequiel. Mas infelizmente ao chegarmos nesse livro nós não sabemos do que ele trata. É muito simples. Porque a glória do Senhor é a coisa mais difícil de explicar. Mas por trás da glória há alguma luz. Mesmo na criação de Deus há um fenômeno que se chama glória. E ele te lembra que isso tem a ver com a luz. Então a tua luz vem. Por quê? Porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui você tem a luz. Aqui tem a glória do Senhor. E mais do que isso. Nós somos chamados a nos dispor e resplandecer. Como é que vamos descrever nós mesmos então? Temporariamente nós vamos dar o nome para nós mesmos. Se nós devemos nos levantar e brilhar. Primeiro. Nós não somos luz. Nós não somos a fonte. Porque a nossa luz veio. Isso quer dizer que nós não somos a fonte da luz. E aqui fala que a glória do Senhor nasce sobre ti. Então nós sabemos que Ele é a fonte de luz. Então como é que você descobre a si mesmo nessa questão? dispõe-te, resplandece. No Novo Testamento. Existe uma palavra. Que você deve lembrar. É assim que você interpreta a palavra de Deus. Percebe? Então existe um termo lá no Novo Testamento. Os filhos da luz. Ou os filhos da luz. O que isso quer dizer? Nós só podemos nos dispor e resplandecer. Se nós formos filhos da luz. Se nós nascemos da luz. Quando nós nascemos da luz. Então nós podemos resplandecer. Quando nós olhamos aqui. Essas lâmpadas são todas lâmpadas mecânicas. Uma vez o Senhor disse. Eu sou a luz do mundo. Quem quer que me siga. Terá em si a luz da vida. Você vê? Essa luz é derivada da vida. Não é uma luz mecânica como esta. A luz mecânica vê quando os elétrons vibram. Então aí nós temos luz. Mas existe uma luz que é a luz da vida. Aí ela aparece quando a vida vibra. Então ela, a luz, brilha. Graças ao Senhor. No mundo da sua criação. Nós podemos aprender coisas como o do mundo biológico. Existe um besourinho que é chamado o besourinho da luz, o vagalume. Esse vagalume, ele brilha. Quando eu era jovem. Quando nós estávamos lá na China. E naquela época, estava acontecendo a guerra entre a China e o Japão. Havia bombardeios dos japoneses toda hora. Então, de noite, não podia ter luz acesa. Então, como estudantes, como é que nós podíamos estudar à noite? Então, nós íamos para os campos. Nós fazíamos com papel, assim, como se fosse um recipiente. Com um buraquinho no topo. Então, nós pegávamos aqueles vagalumes. Se nós conseguimos colocar dentro daquele recipiente uns quatro ou cinco. Aí, com aquela luz, a gente podia ler e estudar. Eu sei que a maioria de vocês aqui são os filhos das cidades. Eu sei daqueles que vivem lá em Nova York. Nasceram lá em Nova York. Eles nunca viram uma galinha viva. Talvez muitos de vocês aqui nunca tenham visto um vagalume. Mas, se você for para o campo, você vai ver os vagalumes. Mesmo que você não ache os vagalumes, compre uma passagem aérea para Nova Zelândia. Eles vão te levar lá para uma caverna gigantesca. Então, quando os vagalumes aparecem, e eles começam a produzir luz. No início, quando eles estão crescendo, eles começam a acumular aquela luz neles. Então, você pega um barquinho, entra naquela caverna, e você olha assim, a cobertura, assim, o topo daquela caverna. E você descobre que está debaixo de um céu estrelado. Exatamente como você vê as estrelas no céu. É algo surpreendente. Então, depois que eles terminam de crescer, os vagalumes, os vagalumes se tornam grandes, e ele está pronto, então, para produzir a segunda geração. Quando a vida está crescendo neles, quanto mais ele cresce, o brilho daquela luz aumenta de intensidade. Em outras palavras, quando a sua vida atinge a plenitude, quando aquela luz vibra, então ela brilha. Você vê, irmãos, somente se a vida espiritual de vocês é muito fraca, aí você vai beber tanto quanto seus colegas de escola bebem. Você vai fumar como eles fumam. Não tem qualquer luz. Aquela luz não vai vibrar. Mas quando aquela luz cresce, cresce e cresce, e atinge a sua plenitude, na parte da cauda desse besourinho, então ali vai brilhar aquela luz que brilha no mundo. Então, isso é a luz da vida. Então, já aprendemos muitas coisas aqui. Os filhos da luz, a fonte da luz, a glória do Senhor, agora, irmãos, esses são os filhos da luz. Tendo em vista que nascemos da luz, tal como um bebê vagalume, ele nasceu da sua mãe. Você vê? E porque a mãe tem a fonte de luz nela mesmo, todos os bebês vagalumes vão derivar essa vida da sua mãe. Isso é que se chama filhos da luz. Toda a interpretação do Antigo Testamento é dada no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai te dizer a verdade. Mas no Antigo Testamento, sempre há figuras, há quadros ilustrando isso. Aqui no Brasil, há um programa de TV para as crianças chamado a Vila Sésamo. Muito antigo. É muito bom para aprender coisas, aprender a língua portuguesa através desses programas. Então, quando eles começam a ver aquela ave grande, o garibaldo, lá em Nova Iorque, em inglês, vai aprender a palavra big bird, que é o nome do garibaldo. Então, aqueles bebezinhos bem pequenos, quando eles começam a aprender, eles veem aquilo e aprendem palavras. Então, você vê aquela figura, aquela imagem. Aí alguém diz esse é o garibaldo. Você entende? No Antigo Testamento, você vê lá o garibaldo, só vê a figurinha. Não consegue entender direito aqui. Aí você precisa da interpretação do Novo Testamento. Vai explicar o que é o garibaldo. E aí você vai aprender muitas coisas. Você vê, então, aqui que temos a figura. Lembre-se da figura. Tem três itens aqui. A nossa luz. A glória do Senhor. E os filhos da luz. Então, se você entendeu essa passagem, a interpretação correta tem que estar no Novo Testamento. E se você encontrar a passagem lá, aí você vai ter a passagem. E aí você vai entender o que o Senhor quer dizer para nós nesse trecho. Então, vamos abrir, então, no capítulo 12 do Evangelho de João. João 12, versículo 35. Respondeu-lhes Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. A tua luz vem. Então, aqui vemos que os discípulos estão na luz. A luz veio. O Senhor diz. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem. The man who walks in the dark does not know where he's going. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. É muito claro, irmãos. Nós temos essa passagem. A luz veio a você. A luz chegou. Mas com aqueles discípulos ali, a luz não permaneceria muito tempo. Mas a mensagem é a mesma. Põe a sua confiança na luz, enquanto você a tem. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Para que vos torneis filhos da luz. Como é que nós podemos nos tornar filhos da luz? Crer e obedecer. No início nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas agora nós confiamos nele como nosso Senhor. Ele é capaz de nos conduzir por todo o nosso caminho. Ele é o nosso Mestre. É claro que nós o obedecemos. Desse modo, nós seguimos a luz. Nós confiamos na luz. E aí nós crescemos como filhos da luz. O Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Qualquer que me seguir. Terá a luz da vida. É a mesma coisa. É dessa maneira que nós nos tornamos filhos da luz. Mas ainda tem um elemento que está faltando aqui. Lá na passagem de Isaías 60. Nós temos a tua luz. Filhos da luz. E a glória do Senhor. Então, onde é que está a glória do Senhor nessa passagem? Então, tenha paciência. Você tem que ler e você tem que ler. Você tem que seguir lendo. Você vê? Porque a mensagem não acabou ainda. Agora, versículo 37. O Espírito Santo tenta aqui colocar uma nota de pé de página. Por que o Senhor falou dos filhos da luz? E falou da tua luz? Mas a chave está vindo aqui. Versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença. Não creram nele. Em outras palavras. Eles não queriam se tornar filhos da luz. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso se referia lá atrás a Isaías. Então, você vê que João 12 e Isaías estão de alguma forma conectados. Nós temos os filhos da luz. Nós temos a tua luz. Mas aqui tem uma chave que ainda vai ser revelada. E versículo 39. Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda. Ele tem blindado seus olhos e despeitado seus corpos. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, como é que você entende, então, todos aqueles versículos que já foram dados antes? Aqui, leia o versículo 41. O Espírito Santo continua a revelar o segredo aqui. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Aqui vem, então, a glória do Senhor. Agora, as três coisas estão juntas. Os filhos da luz, a tua luz e a glória do Senhor. Isso tudo se refere a Isaías, lá atrás. Então, fazemos uma pergunta. Agora, Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Como é que Isaías foi capaz de ver a sua glória? E quando Isaías viu a sua glória? Então, nós vemos aqui, não só a glória de Jesus, Jesus é o Senhor. Você sabe muito bem, Isaías viu a glória do Senhor. Então, no tempo de Isaías, Jesus já estava ali. Jesus, a palavra que se fez carne, há dois mil anos atrás. Mas Isaías viu essa glória há dois mil e oitocentos anos atrás. É dessa forma que o Senhor quer nos ensinar. Agora, Isaías viu a glória do Senhor. Agora, Isaías viu a glória do Senhor. Na verdade, ele usou um telescópio do tempo. Ele foi capaz de ver dois mil e oitocentos anos atrás. Ele foi capaz de ver dois mil e oitocentos anos atrás. Ele foi capaz de ver aquilo que aconteceria oitocentos anos adiante dele. Alguém que andou nas ruas de Jerusalém Ou na Galiléia Não importa aonde quer que ele fosse Você vê a glória de Deus. Por quê? Porque João foi capaz de dar testemunho. Agora, Deus habitou, tabernaculou entre os homens. Jesus andou aqui na terra como um tabernáculo. Mas se você entrar lá no fundo do tabernáculo, você vai descobrir o santo dos santos. Eis a glória de Deus. Então, João foi capaz, então, de dizer E nós vimos a sua glória. Então, vocês veem, irmãos? Quando Isaías viu a glória do Senhor Jesus Então, ele diz algo aqui. Agora, temos que voltar ao livro de Isaías. Qual foi a ocasião Na qual Isaías viu a glória do Senhor? Aí você pode fazer a conexão. Vamos abrir em Isaías, capítulo 6. Versículo 1 No ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Above Him were seraphs, each with six wings, with two wings they cover their faces, with two they cover their feet, and with two they were flying. Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés E com duas voava And they were calling to one another E eles clamavam uns para os outros Dizendo Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Esse trecho foi citado pelo apóstolo João Tendo em vista que Isaías viu a glória de Jesus Foi por isso que ele fez a seguinte afirmação Versículo 10 Depois que ele viu a glória Torna insensível o coração deste povo Endurece-lhe os ouvidos E fecha-lhe os olhos Para que não venha ele a ver com os olhos A ouvir com os ouvidos E a entender com o coração E se converta e seja salvo Você percebe, irmão? Quando João cita esse versículo Ele diz Porque Isaías viu a sua glória Porque Isaías viu a sua glória Por isso que tem essa afirmação Agora você pode entender Quando Isaías Quote esse versículo Quando João Não, não Isaías Quote esse versículo Isaías disse essa versículo Dê essa afirmação Quando o profeta Isaías Faz essa afirmação aqui Ele viu a glória de Deus Por isso que ele diz Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Isaías recebeu uma visão E nessa visão Ele viu a glória de Deus Santo, Santo, Santo Meus irmãos O que isso significa? Deus é um Deus triuno Santo, Deus o Pai Santo, Deus o Filho Santo, Deus o Espírito Não é de se surpreender Não é de se surpreender Que naquele tempo Isaías não apenas viu a glória De Deus Pai Também a glória de Deus Filho E também a glória Do Deus Espírito Quem é o Filho Unigênito de Deus? É claro, Jesus Então, irmãos Quando Isaías viu a glória de Deus Ele estava face a face Na presença de Deus Irmãos Naquele tempo No mesmo momento Ele foi capaz de ver O que aconteceria Dali a 800 anos Você percebe? Ele pode entender Que 800 anos depois As pessoas não teriam ouvidos Para ouvir Eles rejeitaram a luz Eles preferiram andar nas trevas Irmãos Você percebe? Aqui temos toda essa peça de profecia E você pode entender Se você quer entender Isaías 66 Você deve começar com Isaías 6 Porque aqui nós temos a fonte da luz Irmãos Qual é a fonte da luz? Deus é luz Por isso que ele diz Santo Em relação a Deus Pai Mas lembre-se Quando o Senhor Jesus Veio a esse mundo Ele disse Eu sou a luz do mundo Aqui temos Santo Para o Filho de Deus Então você percebe Aqui nós temos A fonte da luz Quando nós dizemos Ergue-te E brilha Quem é a nossa luz? O que é a nossa luz? Qual é a fonte da nossa luz? Que tipo de luz Que nós devemos emitir? É muito claro A luz de Cristo A glória de Cristo Quando nós nos dispomos E resplandecemos Você vai descobrir Que a glória de Cristo Vai brilhar nesse mundo Quando aquela luz de Cristo Que está em você Ela vibra Aí você vai lá Para a sua escola É a sua missão É por isso que você vai Para o seu escritório Ali é a sua missão Esse mundo está cheio de trevas Você vibra E as outras pessoas Veem a luz Eles não veem a sua própria luz Porque você não é fonte de luz O que as pessoas veem É a beleza e a glória de Cristo Através de você Então aqui estamos nós Quando chegamos a Isaías 60 Agora sabemos do que se trata Sabemos que somos apenas Filhos da luz A nossa responsabilidade A nossa responsabilidade É confiar e obedecer E de forma automática Nos tornamos filhos da luz Você não tem que fazer esforço Onde você for A luz vai estar naquele canto Que você está Então irmãos Graças ao Senhor Se você quer ir A esse mundo em trevas Quantas fontes Quantas luzes Nós temos aqui Nesse lugar Quantos filhos da luz Nós temos aqui Deus envia vocês Você vê quão para baixo Esse mundo caiu Irmãos Você é diferente Você tem uma grande missão aqui Você tem uma grande missão aqui Por que você ainda é jovem Na sua vida Dispõe-te e resplandece Graças ao Senhor A fonte disso é a glória de Cristo Vamos voltar então ao capítulo 6 de Isaías Porque esse capítulo vai explicar Todo o livro de Isaías Você percebe? Vamos fazer a seguinte pergunta Quando foi que Isaías se tornou um profeta? Um profeta significa que ele vai ir a algum lugar E ele vai dizer alguma coisa que não é dele próprio Ele vai somente falar aquilo que foi confiado aos seus lábios Então isso é o conteúdo das suas palavras Como mensageiro Ele precisa conhecer a palavra E aquela palavra não é a palavra dele Ele é somente um mensageiro Ele só passa adiante a palavra Isaías é um mensageiro A coisa importante O que é que um mensageiro Ele precisa ser enviado Depois que ele viu a glória do Senhor Versículo 8 Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Deus não disse Quem vai ir por mim? Santo, 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 santo Deus o Pai Deus o Filho Deus o Espírito Os três querem enviar agora a Isaías Por isso que ele diz A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você percebe? A quem eu enviarei? Eu é singular Esse eu aqui do enviarei é singular E quem há de ir por nós? Plural Então aqui nós vemos a trindade divina Graças ao Senhor Então Isaías respondeu Eis-me aqui, envia-me a mim Então ele disse Vai e dize a este povo Então, irmãos Isaías se tornou um mensageiro Isso é um profeta O que é um mensageiro? É alguém que está desejoso De ser enviado E aí o Senhor diz Diz a este povo Você só pode contar aos outros Aquilo que você viu Se você nunca viu a glória de Cristo Você não tem nada para dizer Você não é nem um mensageiro Somente quando você tem a palavra do Senhor Aí você se torna um mensageiro E quando você então diz Eis-me aqui, envia-me a mim Graças a Deus Agora ele vai sair Para dizer às pessoas Aquilo que ele viu Por que? Mas, irmãos Você vê Neste capítulo 6 E ele nos conta Como Isaías se tornou um profeta E agora temos o capítulo 7 Até o capítulo 66 Lembre-se Essas são as palavras que Deus colocou Na boca de Isaías Então você me perguntaria Que palavras são essas Lembre-se Elas são todas a respeito Da glória de Cristo Graças ao Senhor Existe um livro Que ocupa 66 capítulos Quantos livros há na sua Bíblia? 66 E quantos livros há no Antigo Testamento? 39 Quantos no Novo? 27 É muito interessante Todo esse livro de Isaías É como uma mini Bíblia A primeira parte de Isaías Tem 39 capítulos Parece que é o Antigo Testamento Quando você chega à segunda parte de Isaías Tem 27 capítulos Correspondendo aos 27 livros do Novo Testamento É claro, eu tenho que adverti-los A divisão de capítulos e versículos da Bíblia Ocorreu muito mais tarde Isso não é algo inspirado Mas, no entanto O Espírito Santo usa isso Para trazer uma impressão para nós De alguma forma Quando temos a Bíblia nas nossas mãos O Espírito Santo chama a nossa atenção Ele nos chama a atenção Para esse fato Da similaridade entre Isaías E toda a Bíblia Isso é muito interessante Se você for para aqueles 39 livros iniciais 39 capítulos iniciais Ali vai nos falar da justiça de Deus Ali fala muito sobre julgamento Quando você chega aos 27 capítulos finais Aí fala do amor de Deus Você percebe? A justiça de Deus primeiro E depois vem o amor de Deus Dois extremos Dois polos Um é o polo norte Outro é o polo sul Se Deus é justo Ele definitivamente Vai julgar Vai punir Mas por causa da misericórdia Ele odeia punir Odeia julgar Então ele tem que prover Uma maravilhosa salvação Ao ponto de De um lado A justiça de Deus é satisfeita E no outro lado O amor de Deus é justificado Se você passa por todo o Antigo Testamento Não é essa a impressão que você tem Deus é um Deus de justiça e de juízo Ele detesta o pecado Essa é a mensagem que você pega do Antigo Testamento Mas quando você chega no Novo Testamento Você vê ali que Deus ama o mundo Ainda que Deus odeie o seu pecado Mas Deus o ama Deus detesta o pecado Mas ama os pecadores É que nem uma mãe A mãe ama a sua filha Imagine que eles estão vivendo Numa zona assim Muito degradada É algo assim Muito triste Uma mãe descobrir aqueles piolhos Na cabeça da sua filhinha Você pode entender isso A mãe detesta aqueles bichinhos Que estão ali na cabeça Mas é claro que a mãe ama a sua filha Ela tenta então um por um tirar aqueles insetinhos Aqueles piolhos que estão ali Ela detesta aqueles piolhos Se não fosse por isso Ela nem ia se preocupar com os piolhos Enquanto a filha estiver naquela condição A mãe ama aqueles insetinhos E parece que ela detesta a sua filha E parece que ela detesta a sua filha Lembre-se de uma coisa De um lado Ela detesta aqueles bichinhos E ama a sua filha Não me diga que ela Por detestar os bichinhos Ela vai detestar a filha Não Ela ama a sua filha Ao ponto de amar os próprios bichinhos Que estão nela Aqui nós temos um paradoxo Deus ama você Mas ele odeia o pecado em você Como Deus vai prover uma salvação Isso vai nos ser apresentado em todo o livro de Isaías Quando você lê todo esse livro Ali você vê o método ou a solução de Deus Para o problema do nosso pecado Você não vê apenas o amor de Deus Mas você também vê a glória de Cristo Irmãos Se você estuda química Ou física Toda a luz tem um espectro E isso vai nos falar de todos os diferentes aspectos da luz Isso nos toma 66 capítulos Para que possamos ver o amplo espectro da luz de Cristo Hoje em dia nós não entendemos esse livro direito Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão Eu não vou perguntar quantos aqui já leram todo o livro de Isaías É um livro difícil Tem coisas aqui que não dá para entender E parece que esse livro se torna muito seco Mas lembre-se Do capítulo 1 até o capítulo 66 Tudo fala da glória de Cristo Porque Isaías viu a glória de Cristo E agora ele tem algo para dizer Ele tem que sair então e dizer a todos E foi isso para o qual ele foi enviado Então por isso ele se tornou um profeta E por isso temos hoje o livro de Isaías O livro de Isaías Fala da glória de Cristo Como? Então primeiro dividimos em duas partes Trinta e nove capítulos inicialmente E depois vinte e sete capítulos Quando lemos os primeiros trinta e nove capítulos Você vê Deus no Antigo Testamento Quando você chega na segunda parte Você vê Deus revelado no Novo Testamento No Antigo Testamento Deus estava oculto Mas no Novo Testamento Deus revela a sua luz Irmão Deus é luz Existe uma descrição na Bíblia Deus habita num lugar Ele habita num lugar de luz Que é uma luz imarcessível Uma luz da qual você pode se aproximar E é por causa disso que Deus tem que se ocultar Se ele deixar a sua resplandecer sobre os pecadores Essa luz tem uma energia tão intensa Algumas vezes você pode se expor aos raios X, por exemplo Em nível atômico O raio X Quando num átomo Quando um elétron Ele pula de um nível para outro Ele emite luz E é esse o mecanismo dos raios X E é esse o mecanismo dos raios X Quando você está exposto ao raio X Você vai para casa Você não tem mais vontade de comer nada Porque aquele nível atômico Ele causa um desconforto no seu organismo Mas quando uma bomba atômica explode Mas quando uma bomba atômica explode Ou quando um reator nuclear explode Agora, algumas pessoas dizem que se vê uma luz azul No momento em que você enxerga aquela luz Você desaparece Ninguém mais vai ver você Você se torna gás Você não é mais um ser Lembre-se Por causa disso, toda essa energia tem que ficar escondida lá dentro do reator nuclear Essa é uma luz que não é possível se aproximar dela Se você se aproxima dela, você morre Porque nós somos pecadores Nós jamais podemos suportar aquela luz de alta energia Então, agora, que tipo de luz é essa? Quando você entra no núcleo de um átomo Dentro daquele núcleo Você tem partículas Você tem nêutrons e prótons Quando eles vibram E pulam de um nível para o outro Aí eles emitem luz Essa é a luz azul que você vê Essa luz nos destrói Ela nos torna nada Agora, irmãos Como é que você chama esse raio? Você não chama X-ray anymore Esse raio não é mais o raio X, não Você chama-se gamma ray Agora, irmãos Essa luz Você tem que se esconder dessa luz Graças a Deus No Antigo Testamento Deus se escondeu Se Deus se revelasse a si mesmo Você estaria com problemas muito grandes Graças ao Senhor No Novo Testamento Deus se revelou E como é que Deus fez isso? Graças ao Senhor Quando você vê uma tempestade Quando você passa pela tempestade Você vê muito daquelas gotas suspensas no ar Depois que a chuva passa Aquela experiência parece que foi uma experiência trágica Cada gota líquida da chuva Pode ser comparada com lágrimas A tempestade sempre dá aquele sentimento de desconforto Mas quando ela passa Aquela umidade em gotas suspensas no ar Ela recebe os raios de sol E aquelas gotas refletem aquela luz Você vê o arco-íris Como é que você descreve o arco-íris? É glória Não há meio de você ver a luz Você não ousa ficar diante da luz do sol Se você ficar olhando para o sol Você vai ficar cego Ninguém viu a verdadeira luz Mas nós vemos a glória dessa luz Então, irmãos Quando a luz está sendo refletida Você tem um espectro Com aquelas sete cores É tão bonito Como é que você pode ver o azul e o vermelho? Porque aquela porção de luz É tão macia Aquela porção pode ser lançada sobre o seu globo ocular Ela não vai te machucar Ela pode ser então revelada a você Aí você pode ver aquelas diferentes cores A combinação delas é o arco-íris Você ama Você se aproxima dele Algum poeta disse Eu quero pegar o arco-íris Você nunca tenta pegar a luz do sol Ninguém vai fazer isso Deus é luz Pelo fato de sermos pecadores Ao nos aproximarmos da luz Seremos julgados e mortos Mas graças ao Senhor Dois mil anos atrás Quando Jesus caminhou sobre essa terra Ele é que nem um prisma Quando o sol brilha sobre aquele prisma translúcido Aí você vê a decomposição em todas as cores Então, irmãos Assim nós vemos a glória de Deus Por isso que Isaías viu a sua glória Quando o verbo se fez carne Ali é a glória de Cristo Por isso João foi capaz de dizer E vimos a sua glória Foi João que viu aquela luz azul Se ele visse aquela luz azul Antes que ele pudesse escrever Já teria desaparecido Por que ele foi capaz Então de reclinar a cabeça No peito do Senhor Como é que ele pôde chegar Tão perto do seu mestre E isso só pode ser aquela porção da luz Que não nos machuca Esse é o nosso Senhor Jesus Enquanto ele caminhou nessa terra Antes de se tornar o nosso salvador Ele se tornou nosso amigo Ele estava tão próximo dos pecadores Ele estava tão próximo dos publicanos Ele estava tão próximo das prostitutas Ele estava comendo na mesma mesa com eles Ele era seu amigo Não fique com medo dele Como pecador Se você é um pecador Você não pode se expor aos raios gama De jeito nenhum Mas, irmãos Quando aquela luz brilha Um pecador É nameless Nós não sabemos seu nome A Bíblia só diz que ela era uma pecadora Não em um jardim Ela foi capaz de lavar os pés do Senhor Com as suas lágrimas Aquela pecadora está lá Cristo é a luz Mas quando o verbo se fez carne Aquela porção de luz Nunca vai nos machucar Primeiramente ele se tornou nosso amigo E aí ele foi até a cruz E sob a cruz Ele não disse nada Quase nada Ele se escondeu Quando ele estava lá Preso na cruz Ele começou a falar E ele diz sete palavras Ele passou pela tempestade do Gólgota A vara de Deus Foi lançada sobre ele Ele falou Meu Deus, meu Deus Por que me desamparaste? Ele passou por todas aquelas tempestades Por você e por mim Ele disse Tenho sede Ele chegou a ir ao inferno Por você e por mim Ele bebeu todo o copo O cálice da maldição Por você e por mim Depois que ele bebeu Todo aquele cálice Então é como se ele O derramasse Ele disse Está consumado Eu bebi tudo Da maldição Por você Não ficou nem uma gota Para você beber Irmãos Depois que ele passou Por aquela maravilhosa tempestade Aquelas sete palavras Nos foram reveladas É como as sete cores Do arco-íris Meus irmãos Da sua encarnação Até a sua crucificação Até a sua ressurreição Até a sua ascensão Irmãos Essa é a glória de Cristo Essa é a fonte da nossa luz Por essa razão Requer os 66 capítulos De Isaías Para revelar Esse fato tão importante Mas existem muitos Eruditos bíblicos Que estudam Isaías Eles dizem Não, não, não Isso é impossível Tem que haver dois autores Diferentes aqui nesse livro Um escreveu a primeira parte O outro a segunda A maneira como foi escrito Tem que pertencer A duas pessoas diferentes Nos é dito que Isaías Passou pelo martírio Ao fim de sua vida Diz que eles colocaram Então o profeta Isaías Entre duas pranchas de madeira Então Isaías foi colocado Dentro Duas pranchas de madeira Uma em cima e uma embaixo Então alguém passou Uma serra pelo meio E assim teria sido A morte de Isaías Muito interessante Mesmo o seu livro O livro de Isaías De acordo com Os eruditos modernos Eles fizeram a mesma coisa Cortaram o livro de Isaías Em dois Mas irmãos Se você cortar Você não vê mais a glória de Cristo É isso que o inimigo está tentando fazer E é por isso que o inimigo Tenta injetar esse pensamento Na sua mente Você lê Isaías Mas lembre-se Como se fosse de dois autores diferentes Isso não é verdade O nosso tempo já se foi Então vamos parar aqui Por essa sessão Vamos orar Senhor Te agradecemos Pela tua palavra Senhor E Queremos Responder a tua palavra Senhor Queremos Atender O apelo Senhor De Erguernos De resplandecer Mas Senhor Percebemos que Esse resplandecer Não pode ser nosso Tem que ser teu Nas nossas vidas E nós queremos Senhor Aprender a sermos Filhos da luz Para que nesses dias Que nós vivemos de trevas Tu tenhas um testemunho Ser conosco Senhor Abre os nossos corações E Abre a tua palavra Para nós No resto dessa manhã Que ainda temos pela frente Nós te agradecemos Desde já No nome do Senhor Jesus Amém